então vamos lá próximo joguinho um joguinho eu também achei de extrema extremamente ofensivo como que pode os caras ousaram fazer isso principalmente no TGA é o que me mostra que notadamente não existe nenhuma é como levar a sério um de Game Awards que faz um bagulho desse tá ligado que você via lá os que concorreram a melhor RPG do ano só tinha JRPG tinha um um CRPG o resto era tudo JRPG e esse ano a gente viu o lançamento de um dos maiores né na continuação de um dos melhores jogos inclusive foi entregue gratuitamente para galera durante a sei no final do ano também na época quem pegou o primeiro jogo recomendo fortemente você não jogou ainda o Kingmaker esse ano lançaram o ao cat games lançou o pet finder wrath of the righteous é a continuação não é continuação né porque é outra história sobre os personagens passam-se anos depois mas é a continuação né do pet finder no PC e aí o que que acontece o que que acontece em relação a esse jogo esse jogo galera é um jogo sonho de quem gosta de jogo de RPG tipo divinity original sim jogos desse estilo tá esse jogo é incrível ele te dá possibilidade classes ele te dá possibilidade de representação do seu personagem escolhe o alinhamento escolhe tudo kit que ele usa multi-class tudo vai ser um é o sonho molhado de um rpg está ligado e a porra do jogo não foi indicado no TGA olha só que incrível né o jogo é o jogo mais foda do ano do ano de RPG não saiu no TGA porque porque saiu persona ganhou persona né tipo que moral que sabe que moral que tem esteja com quem entende de RPG de verdade zero né difícil isso aí é patético mano então eu vou fazer um novo jogo aqui só para vocês verem tá então eles perguntam você você quer mandar as estatísticas às vezes perguntou porque a gente tá tentando melhorar tal aceita sim ou não 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 quero e aí tem aqui a história principal não saíram ainda os DLCs né eu já eu já adquiri o season pass fiz pré-order desculpe galera mas eu tive que fazê-lo e esse aqui é a história da invasão demoníaca no mundo e você tem que ser um general para segurar essa invasão só que durante essa invasão você vai recebendo poderes míticos desde arcanjo passando por lit tem vários caminhos que você pode levar vários poderes que você pode usar para lutar contra essa invasão demoníaca e aí você vem aqui na dificuldade do jogo você vai desde custo né que você escolhe tudo aí tem a versão a a versão jornalista de games também conhecido como campona é a versão para os caras que não tem muito não manda muito qualquer coisa e as e as ok né aqueles o Zé platininha conhece o Zé platininha joga um jogo de RPG que tem um monte de texto de história joga um Skyrim mas aí tipo nem lê nenhum bagulho ele simplesmente ok ok é o que que tem que responder aqui a o guia joga com o guia do lado só para pegar troféuzinho tá ligado aí tem o casual aí tem normal Daring core hard e unfair tá então eles até falam esse aqui vermelhão gigante né unfair escolher essa dificuldade não é recomendado para jogadores não familiares com o sistema pet finder também tampouco com a implementação no jogo e não estão disponíveis a sofrer os inimigos não vão te perdoar nenhum nenhum vacilo durante combate e os vídeos precisam ser não menos do que perfeitas então eu não recomendo você jogar nesse jogar ou no normal ou no casual mesmo que é bem complicadinho o combate dele tem muitas coisas tem que saber o que você está fazendo tá E aí você pode escolher tudo que você quiser na dificuldade do jogo e aí a gente tem alguns personagens já pré-criados né de história então temos a sordara e o ienna lardi o rix marnum a Andy e a taolin tá esses são personagens já pré-gerados com a classe né e 7 se tem coisas a ser um fim desse estilo né mas não é necessário e eu nem recomendo na real viu galera recomendo fazer um curso mesmo você cria esse personagem então eles tem coisas que ele já colocaram no 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 Kingmaker o Cavaleiro falou quebrou uma das regras do Master Race Panda que feio eu comprei no dia que ele lançou o cavaleiro Cavaleiro de que ele lançou uma hora antes de não sair eu comprei essa regra pode então você tem aqui ó você pode escolher o retrato que você quer do personagem tem os do jogo antigo também esses aqui são do Kingmaker e se você quiser você pode pegar também um custom e no curso você acha um um retrato na internet e joga lá e pode usar ele tá então vamos no caso aqui eu vou pegar um qualquer só para gente fazer isso aqui ó beleza se guerreira aí tá bom aí classe e aí a gente tem olha quanta classe tem galera Alquimista Arcanista Bárbaro Bardo Blood Ranger Cavalier Cleric Druida Fighter Hunter Inquisitor Kineticista Magos Monk Oracle Paladin Ranger Rogue Shaman Scout Slayer Sorcerer War Priest Witch Wizard Witch Wizard e aí tem os esses aqui não dá para escolher de começo mas depois vira Multiclasse Aldori Sword Lord Arcane Trickster Assassin Dragon Disciple Duelist Eldritch Knight Hell Knight Hell Knight Signifier Lord Master Mystic Teujo Star Wars Defender Student of War e Winter Witch e o mais legal é o seguinte cada uma dessas né por exemplo se eu quero fazer um cleric por exemplo eu tenho aqui o cleric tem os kits então tem o Angel Fire Apostle Crusader Demon Brain Priest Ecclesi Turgo Head of the Color e Priest of Balance o Druida eu posso fazer o Blight Druid Defender of the True World Drovieira Elemental Rampager Facepeaker tem várias opções né valeu Kagura boa noite cara e aí a gente pode escolher as raças também né então desde humano basicão Elfo Anão Gnomo Halfling Meio Elfo Halfling Meio Elfo Half-Orc Azimar Azimar são os descendentes de anjos né filho de anjo com mano Tiflin é filho de demônio com mano Ored Dampir e Kitsune até os Furry são representados no jogo e aí você pode escolher aqui também a ele tem que ver qual é a sua natureza tipo assim qual que é a sua natureza de vídeo então é mano é é total construção de personagem você pode customizar tudo que você quiser é um jogo incrível e merecia foi esnobado durante a TGA Ah mas o jogo não saiu tá só em acesso antecipado não interessa mano mesmo ele saiu sim senhor porque inclusive ele tá no 1.16 tá não é acesso antecipado não e outra coisa foi esnobismo puro dos cara é um puta jogo incrível vale muito a pena extremamente positivo tá aqui ó captura de tela vou mostrar para vocês ó extremamente positivo e a galera não não deu o devido respeito para ele merecia pelo menos né um respeito melhor para esse jogo né que pelo menos sido indicado e ele é um pouco salgado 149 reais eu lembro que eu comprei ele promoção na Grimmengaming eu usei o código lá de um desconto ficou 96 pila 90 pila não lembro quanto que era eu comprei o jogo comprei esses um pés mas não comprei esse bagulho aqui que eu não curto essas paradas de early né vem ó a trilha sonora digital mapa digital itens o chapéuzinho o óculos que te dá um bônus não sei o que eu ligar essas frescuras não uma das obras de arte contemporânea dos games sim senhor vale bem muito a pena esse jogo é demais incrível vale muito a pena recomendadíssimo para mim o rpg do ano foi sem dúvida nenhuma né não teve nada de um rpg do ano foi sem dúvida quando ninguém chega aos seus pés do pet finder e aí e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto